O seu direito termina onde começa o meu. Você com certeza já ouviu falar nesse dito popular, não é mesmo? Além de ser uma verdade a respeito da convivência entre as pessoas, já que vivemos em sociedade, ele reflete o ordenamento jurídico, ou seja, a lei. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Não é maravilhoso caminhar por uma cidade limpa, sem papel jogado no chão, garrafa pet, lata de refrigerante e outros resíduos espalhados pelas ruas? Pois é, além do gari, tem um personagem fundamental nessa missão de manter o ambiente limpo. É o catador. Ele garante um direito meu, direito seu, o direito ambiental a uma vida sustentável. Historicamente, a sociedade como um todo, teve a tendência de aliar a figura do catador com a figura do morador de rua, mendigo. O próprio fato da pessoa estar trabalhando com lixo, isso trazia uma carga muito negativa. O preconceito ainda existe, mas pouco a pouco a sociedade vai se acostumando com a presença deles. Dona Raimunda já faz parte do cenário do comércio de Brasília. Então ela recolhe pra gente, ela pega, ela guarda, ela organiza, então ele fica muito bom pra gente pro comércio aqui. E isso foi uma de renda pra ela e a gente se beneficia com isso. O IBGE estima cerca de 300 mil. Os institutos Cáritas e Polis falam em 500 mil pessoas. Já uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia aponta 800 mil catadores de material reciclável no Brasil. Nós do Movimento Nacional de Catadores, a gente está trabalhando hoje nas ruas, nos lixões, nós estamos num processo de organização em cooperativa e associação. Pra quê? Pra que a gente possa atuar também como prestadores de serviço. Mas por que é tão difícil contabilizar o número de catadores? A partir de 2002 a gente passou a ter alguns dados mais precisos sobre essa categoria. Renda, né, quem são, onde são, né. E eles passaram a ser também sujeitos de políticas públicas. Políticas públicas de apoio ao trabalho dessas pessoas e também às suas organizações coletivas. Mas se o reconhecimento chegou, a falta de organização da categoria dificulta a implementação de políticas públicas. O que é fundamental, já que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fechamento de todos os lixões do Brasil. Prazo que deveria ter sido cumprido até agosto de 2014. Uma medida provisória aprovada pelo Senado pede que o prazo para a desativação de todos os lixões seja prorrogado até 2018. Os catadores do lixão é um catador que mais sofre. O sonho de todos os catadores do lixão é ter os seus galpões, né, pra eles fazerem o trabalho deles. E ter a nossa remuneração que o governo falou que ia pagar por serviço prestado. Há 18 anos trabalhando como catadora, já conheceu o lixão e a indústria. Na cooperativa, mesmo melhorando de vida, o salário ainda é baixo e não é só isso. Nós não temos INSS, nós não temos carteira fichada, nós não temos planos de saúde. A renda é a única coisa que ele tem, porque todos os outros direitos ele está privado. Então ele está privado aos direitos básicos da daninha, que é a documentação. Está privado aos direitos à saúde, à educação. O problema de saúde é crônico, porque tem que trabalhar no lixão. Todo tipo de doença, carregando peso também, enfim. Então é um cidadão brasileiro que precisa ser recuperado. E se os direitos dos catadores são poucos, vem a pergunta. Como vai ficar a situação deles com o fechamento dos lixões? A solução, segundo especialistas, são as cooperativas. O governo federal também aposta nisso, buscando apoiar esse tipo de organização. E eu também, como pesquisador, também aposto nisso. Eu acho que a forma de organização via trabalho coletivo, economia solidária, associativismo, cooperativismo, é um caminho viável. Mas como será que está o mapa do lixo no Brasil? Quanto cada pessoa produz por dia? Vamos conferir todas essas dúvidas no nosso estúdio. É, Kátia, e o que não faltam são resíduos sólidos para os catadores poderem trabalhar. E muito. A quantidade produzida no Brasil é de 213 milhões de quilos de lixo por dia. 58% vão para os aterros sanitários. Mas só 13% são reciclados. Em média, cada brasileiro produz 1,02 quilo de lixo por dia. Por ano, são 372. É, números que pedem ações efetivas e urgentes. Mas, que tal começar fazendo a sua parte? Outro fator importante nesse contexto é a coleta seletiva do lixo, que ainda não existe na maioria das cidades do país. Em Brasília, o sistema foi implementado em fevereiro do ano passado. Mas, para quem trabalha com reciclagem, o atual modelo está longe do ideal. O nosso trabalho aqui é esse aqui que vocês estão vendo. Esse aqui é o material que vem da coleta seletiva. 99% estragado. O material da coleta seletiva era um sonho para todos os catadores das cooperativas. Se as pessoas nas suas residências, locais de trabalho, escola, etc., não fizerem a segregação certinha, o projeto não funciona. Certo? A gente vai continuar coletando como se estivesse coletando material de boa qualidade, mas aí nós vamos ter o feedback lá dos catadores. Enquanto isso, dona Maria Neide espera. Ela quer o melhor para os catadores. Material limpo, fechamento do lixão, nossos pagamentos, aí nós ficamos realizados. Todo profissional tem o direito de exercer o seu trabalho com dignidade, respeito e jamais ser humilhado ou agredido. Mas nem tudo que é lei é colocado em prática no dia a dia. Prova disso é o que acontece com milhares de professores, principalmente nas escolas públicas. Eu já passei por situações de aluno maiores do que eu, não na idade, o tamanho é segurar meu braço, tentar me empurrar, me jogar para o chão para eu evitar um conflito de fila para o horário de almoço. Outra situação, chamar a atenção do aluno em sala de aula, para ele prestar atenção no conteúdo, chamar várias vezes, até que ele ficou irritado por eu estar chamando a atenção dele, ele marcar o meu carro, pegar um caco de vidro e arranhar a lateral do meu carro todinha com caco de vidro. O relato é de uma professora que tem medo. Ela está afastada da sala de aula por orientação médica. O médico psiquiatra me deu atestada de 30 dias por estresse, depressão, ansiedade. Eu acho que eu acumulei todos esses sentimentos, foi acumulando, chegou um ponto que eu explodi. Situação comprovada por uma triste estatística da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em que estão inseridos milhares de profissionais da educação. É, Daniel, esse estudo foi um levantamento feito em diversos países, com mais de 100 mil professores e diretores de escolas de ensinos fundamental e médio. Aí é que para nós se revela uma realidade preocupante. O Brasil é o pior país no ranking com relação à violência contra professores. 12,5% são vítimas de agressões verbais ou intimidação de alunos, pelo menos uma vez por semana. A média mundial é de 3,4%. A cada 10 professores, 8 se sentem desvalorizados. Neste outro caso, imagens feitas com celular mostram uma discussão entre aluno e professora em plena sala de aula de uma escola particular em Santos, São Paulo. Ao receber a prova de inglês e ver a nota, ele reage. O estudante pega o diário de classe das mãos da professora, chuta uma folha e continua a gritar. Em seguida, apaga as notas dos colegas de turma. Ela tenta pegar a pasta de volta e acaba no chão junto com o adolescente. A confusão só termina quando o inspetor interfere. As cenas que você acabou de assistir ocorreram há pouco mais de dois anos. O aluno foi transferido de colégio e a professora ganhou o apoio de moradores da cidade. Relatos de agressões e intimidações dentro de sala de aula deixam marcas. Muitas das vítimas entram em depressão, outras sequer retornam ao trabalho. Quando um professor passa por uma situação como essa, ele deve comunicar à direção da escola ou à secretaria de educação do município onde trabalha. Se achar que há necessidade, pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia. E ainda, se quiser, o profissional tem o direito de entrar com uma ação judicial contra o responsável pelo menor que o agrediu. E pode pedir indenização por danos morais. Foi isso que fez uma professora da rede pública do Distrito Federal. Em 2010, esse caso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela foi agredida na escola por um aluno. Já havia sofrido ameaças e comunicado à direção. Mas nada foi feito. Essa agressão fez com que a professora tivesse medo de ir para a escola, tivesse medo de entrar em qualquer sala de aula e tivesse medo até mesmo de pegar um ônibus, na perspectiva de que aquele aluno pudesse estar dentro daquele ônibus. Na Justiça, ela pediu reparação pelos danos morais. No STJ, o hoje ministro aposentado, Castro Meira, foi o relator do caso. Ele confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que condenou o governo a indenizar a professora em 10 mil reais. Para o ministro, houve omissão, já que é dever do Estado garantir a segurança dos servidores. Se não houvesse uma providência dessa natureza, se não houver providência, um desestímulo aos educadores que já são tão desestimulados como nós sabemos. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Toda criança e todo adolescente tem os seus direitos garantidos. Para isso, eles contam com o Estatuto, inclusive para amparar os menores de idade que cometem infrações. Mas o sistema que apreende aqueles que cumprem medidas sócio-educativas ainda precisa passar por mudanças para que os infratores voltem recuperados à sociedade. É direito meu, é direito seu, é direito de todos. No fundo da cela, um adolescente em conflito com a lei. Eu fiz um atrocínio. Eu pensava que a gente ia pegar as coisas da casa dele, ia sair, ia gastar, ia vender o dinheiro, as coisas dele, ia gastar e pronto, acabou. Mas não foi isso, foi uma vida que se faz. A porta de entrada é quase sempre a mesma. Comecei a fumar maconha, depois comecei a cheirar pó, bebê. Aí foi lindo. Uma falta de completo acompanhamento e tratamento contra essas dependências. Então, essa é uma falha grave, algo que a gente percebe que não tem sido feito praticamente em nenhum estabelecimento. E isso significa dizer que esses adolescentes não serão curados em razão da sua dependência. Eles têm de 12 a 18 anos. A maioria abandonou os estudos. Alguns nunca foram à escola. Filhos de lares desestruturados, muitos desses adolescentes perderam os pais para a criminalidade. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. São situações conflitantes, muitas vezes insuperáveis para crianças e adolescentes. Dos 74 mil que cumprem medidas sócio-educativas no Brasil, 28 mil estão internados em unidades como esta. 62,8% desrespeitaram a lei de proteção ao patrimônio, cometeram roubos ou furtos. O envolvimento com o tráfico representa 30% dos casos e os assassinatos, 4,1% de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Eu me arrepinto completamente pelo que aconteceu, porque acho que quem tem o direito de tirar uma vida é Deus. O juiz da infância e da juventude é quem decide como o adolescente deve responder pelo ato infracional que cometeu. Pode ser uma advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e, em último caso, a internação. Em 2009, o STJ concedeu liberdade assistida a um adolescente com problema mental, que estava internado em regime fechado no interior de São Paulo. Para o tribunal, foi necessário levar em conta a limitação do rapaz. Os ministros lembraram que esse tipo de medida está prevista no Estatuto. Os magistrados determinaram ainda que o adolescente continuasse sendo acompanhado por profissionais. Atrás dos portões de unidades como essa em Brasília, adolescentes pagam pelos erros que cometeram. Ficam privados da liberdade por meses, às vezes anos. Mas para saírem, de fato, ressocializados, lá dentro, eles precisam ter os direitos que lhes são garantidos por lei, respeitados. A lista está no artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os menores que cumprem medidas sócio-educativas devem ser tratados com respeito e dignidade. Podem receber visitas dos familiares, ficar em alojamentos em condições adequadas de higiene, ter acesso à escolarização e profissionalização, bem como participar de atividades culturais, esportivas e de lazer. Direitos que tentam desconstruir uma infância de abandono e descaso. O sistema sócio-educativo tenta quebrar isso, ou seja, estudar isso, por que que levou ele para o pato infracional. E desconstruir isso nele e retornar para a sociedade um outro adolescente que não, esse é o que a gente recebe. Educação. A principal solução para um sistema que beira o caos pode estar dentro da sala de aula. Eles ficam atentos ao professor. São olhares que buscam mudança. Adolescentes sentenciados pelo passado encontram nos livros e na busca pelo conhecimento a esperança de um futuro diferente. E você vai sair com a cabeça erguida e vai seguir em frente. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O assunto agora é direito do consumidor. Todo ano, o mercado imobiliário é alvo de reclamações de clientes que compram um apartamento na planta e não recebem um imóvel no prazo determinado em contrato. Comprar um produto ou serviço e contar com ele na data estipulada é direito meu, direito seu, direito de todo consumidor. O sonho de milhares de pessoas é conquistar a casa própria. Mas quando o imóvel é adquirido na planta, é bom ter cuidado. Janice comprou um apartamento há cinco anos. Mas o que era para ser alegria, virou um problemão. O prazo de entrega era março de 2012. Mas o contrato não foi cumprido. Além do aluguel de 900 reais, a estudante acumulou mais 1.100 do financiamento. Eu me sinto traída. Eu estou morando num quarto com a filha, onde eu não consigo colocar meus móveis. Eu tenho móveis planejados, já estão pagos, não consigo instalar. A empresa responsável pela obra se defendeu, dizendo que o atraso na entrega do prédio foi por causa da demora na liberação do abitse e das instalações da rede de energia elétrica e água. 90% da culpa é da construtora, porque ela quando vai lançar um empreendimento, ela sabe o prazo que vai demorar para construir aquela obra, sabe o período da chuva, sabe o material se está escasso ou não, e sabe o período que o governo leva para poder liberar algum determinado documento. Após muitas reclamações de consumidores e ações judiciais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que qualquer construtora, em caso de rescisão contratual de compra e venda, deve devolver imediatamente os valores recebidos. Se a anulação for por causa de atraso da construtora, os valores devem ser devolvidos integralmente. Se o contrato for quebrado por desistência ou inadimplência do consumidor, pode-se devolver apenas parte dos valores, conforme o caso. E o que não faltam são reclamações de atrasos na entrega de imóveis. Em 2014, foram registradas em todo o país, mais de 4.400 denúncias referentes a atrasos na entrega de imóveis. Um aumento de 244% em comparação com 2011, que teve 1.200 reclamações. O casal Fernando e Gilberto está nesse bolo. Eles queriam se casar em agosto do ano passado, porém o apartamento que os dois compraram também não foi entregue. Estou morando na casa dos meus pais, esperando a entrega. Não posso nem planejar casamento. Estou esperando, tenho que adiar toda vez. E aí vão algumas dicas para quem vai comprar um imóvel na planta. Faça uma projeção da primeira até a última prestação. As parcelas não podem comprometer mais do que 30% da renda familiar. Pesquise quem é a construtora pelo CNPJ e consulte o PROCON. Fique atento para não pagar nenhum valor separado do contrato. Guarde tudo o que possa servir de prova contra propagandas enganosas. O consumidor sempre pesquise antes de comprar. Ele nunca compre o apartamento na empolgação, ou porque a construtora deu uma vantagem, uma oportunidade de momento para fechar aquele negócio. Milhares de pessoas em todo o país tem apenas o sobrenome da mãe na certidão de nascimento. Mas pode ter certeza, muitos gostariam de ter também o nome do pai. É direito de família, direito meu, direito seu ter o nome completo nos documentos de identificação. Ele falou que não era filha dele, que ele no momento não estava pronto para ser pai. Não queria registrar não, não queria acreditar. Aí a família dele pediu o exame e ele fez o exame de DNA e deu positivo. O relato desta mulher, em muitos, se parece com o de outros, envolvendo histórias de reconhecimento de paternidade. O exame de DNA é o jeito mais seguro de comprovar quem é o pai. Mas nem sempre a pessoa quer fazer o teste de forma espontânea. Luciana sabe bem disso. Sozinha, não conseguiu convencer o ex-companheiro. Levei toda a documentação, como me pediram. Então, esse processo foi aberto. Logo em seguida, foi chamado eu e o pai dele para fazer o exame. Primeiro passo. O Ministério Público chama as partes para comparecerem e contarem o caso com detalhes. E quem pede o DNA? O juiz. Ele manda um ofício ao laboratório. O material genético da criança, da mãe e do suposto pai é colhido ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O magistrado recebe o laudo e o encaminha para o Ministério Público. É diante do promotor que o resultado é conhecido por todos. Se o exame dá positivo, o reconhecimento é feito imediatamente. A gente pede ao cartório para alterar a certidão. Dali a 60 dias, a mãe vai ao cartório buscar a certidão de nascimento. O processo de identificação consiste na coleta de documentos e de amostras de sangue, saliva ou fio de cabelo. Um biomédico, um bioquímico e um médico acompanham tudo. O resultado sai entre 5 e 7 dias úteis, mas quando há urgência, é em até 24 horas. O exame de DNA tem 99,99% de chance de acerto. Ele tem um sistema único, onde fica armazenado esses resultados, com senha restrita. Então, não há a menor possibilidade de qualquer pessoa que trabalha no laboratório, ter acesso ao resultado desse tipo de exame, de teste de paternidade. Ter o nome do pai na certidão de nascimento permite ao filho, por exemplo, receber a pensão alimentícia e também herança. A quantidade de crianças que têm certidão de nascimento incompleta vem diminuindo nos últimos anos. Márcio, 30% das crianças nascidas no Brasil são registradas só pela mãe. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012, dos quase 2,9 milhões de nascidos vivos, mais de 800 mil não tiveram nome do pai incluído na certidão. A pesquisa mostra uma queda de 28,2% para 6,7% em 10 anos. Embora o número de crianças não registradas tenha diminuído, os índices ainda podem melhorar e muito. Para isso, bastam algumas ações. No Distrito Federal, o Ministério Público tem um programa chamado Pai Legal. As audiências são feitas gratuitamente. Também são realizados mutirões para os reconhecimentos voluntários de paternidade. Na ocasião, também são abertos procedimentos preliminares quando o suposto pai se nega ou se encontra impossibilitado de comparecer. Graças ao projeto, mais de 7 mil brasileiros residentes do Distrito Federal passaram a exibir a paternidade nas certidões de nascimento. No Superior Tribunal de Justiça, frequentemente chegam casos de reconhecimento de paternidade. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que no entendimento do STJ, a recusa de fazer o exame de DNA já induz a presunção de paternidade. E se o suposto pai estiver morto, mesmo assim, ainda é possível fazer o exame de DNA? Sim, nesses casos, a investigação é feita com o material genético dos parentes vivos mais próximos, como os tios e avós paternos. Com um resultado positivo em mãos, a história de muitas famílias se renova. Depois desse resultado de ter feito o registro, tudo bonitinho, aí ele passou a frequentar, a pegar o filho, fazer as visitas, passar os fins de semana com o filho. E assim, o convívio foi melhor entre todo mundo. Direito Meu, Direito Seu, é a sua revista eletrônica que fala de direito de uma forma diferente. E sabe por quê? Porque aqui você também pode participar. Mande a sua dúvida ou sugestão. Semana que vem tem mais, a gente se encontra. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri